João, eles são diferentes, olha isso! Olha isso! Quem é o anônimo, o Coringa? Quem que é quem? Mano, eles trocam... Quê? Eu acho que o Coringa é o que tá com... Vem pra trás, não fica perto, não fica perto! Mano, cuidado, você daí! Tá bom, mas não chegou, mano! O que tá com a esquerda? Oxi! Cuidado! Ai! Mano, trancou? Que susto! Segura! Pegou fogo em você? Quase, mano! Ele jogou fogo em mim, literalmente! Deu pra ver na filmagem! Vocês tão ouvindo? Gente, o Anônimo pediu pra apagar todas as luzes de novo! Vem pra cá, mano! Mano... Meu, o problema é que eu não sei qual é essa palhaçada do Anônimo de querer ficar apagando as luzes! Davi, já te expliquei mais ou menos, né? Sim, agora eu tô sabendo já! É o seguinte, o Anônimo mandou dois autos pra mim, eu escutei, já reuni todo mundo aqui na sala e ele pediu pra apagar as luzes! Vou colocar uns autos pra vocês! Estamos chegando em poucos minutos! E queremos que todos estejam na sala! Mais uma vez, eu quero que vocês apaguem todas as luzes da casa! Tá! Gente, eu não queria nada mais sobre o aparelho da janela! Tá falando sério? Ele solta o áudio e o aparelho da janela! Ó, ele não falou nada, ele não deu especificação nenhuma, pode ser que ele não pegue a gente! Só que o que me preocupou no áudio, eu não sei se vocês prestaram atenção, foi ele falando que estamos chegando! Mais um! Ele não falou que estou chegando! Então pode ser mais de um Anônimo, ou pode ser o Coringa, ou pode ser alguma coisa estranha que tá vindo com ele! Já apareceu mais de um Anônimo, acho que vai aparecer três Anônimos, né? Sim, eu não entendo porque ele quer agora, tipo, tudo com a luz apagada, antes era acesa! Mas é porque a gente tá conseguindo fugir muito dele, e com a luz apagada acho que fica mais difícil, sabe? A altura é cego! Mano, tem um problema! Eu uso essa câmera pra me auto-gravar! E o problema é que essa câmera aqui ó, ela só tá funcionando legal porque tem a luz do Carlinhos! Fora isso, eu não sei como vai ser no escuro, ó! Vai ser muito ruim! João, eu fico com eles? É, fica com eles! Tenta distrair eles pra ajudar a gente, fechou? Combinado! E, gente, cada um por si correria e já sabem, né? Só não deixem eles pegarem vocês, só que eu vou mandar um áudio pra ele antes! Relaxa, vou mandar um áudio! Deixa eu te falar, você consegue fazer pelo menos mais alguma especulação, falar, sei lá, se vai pegar a gente, se vai ser dicas, se é pra gente te esperar na sala, porque você falou pra gente ficar na sala, e é pra você chegar e a gente... O que que é? A gente só quer entender mesmo, é ó! Gente, eu vim na cozinha pegar uma água, aí eu vim com o Carlinhos por conta da câmera e da luz, que o Anônimo acabou de mandar um homem! Gente! Vou mandar uma irmã lá! Ó! Queremos fazer uma surpresa pra vocês, ainda não iremos pegar vocês de começo! Mas eu preciso que alguém venha abrir o portão pra mim! Aham! Alguém vai no Carlinhos! Oxi! João, eu não vou! Eu não vou, João! Mano, mas eu acho melhor que só o Carlinhos, mano! Porque ele falou que não vai pegar, e se dá louco ele vem, sei lá! Não! Eu não acho! Eu não acho melhor, não! Eu sou não! Ele não me conhece, então não sabe o que fazer! Se bem que o Carlinhos é mais medroso e nós quatro minutos! Quer que eu vou? Eu vou, Animo! Você vai sozinho? Eu vou criar coragem! Ele quer fazer uma surpresa pra gente! Tá, eu vou lá então! Mano, o João me coloca em cada emboscada, velho! Que que eu vou fazer da minha vida, velho! Meu Deus do céu! Ah, não! Ah, não, velho! Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Tá aberto, tá aberto, ó! Oxi! Ô, Joel! Oxi! Quem que é o Coringa? Esse tá diferente! Oxi! Ai, ai, velho! Deus me livre! Deus me livre! Ó! Joel, eles são diferentes! Olha isso! Olha isso! Quem é o Anônimo ou o Coringa? Quem que é quem? Trocar a máscara! Mano, eles trocaram! Quê? Eu acho que o Coringa é o que tá com a Coringa! Vem pra trás! Não fica perto! Ele vai pegar a gente! Tá bom! Não, mas eu acho que não vou mandar! Por que tá com o Isqueiro? O Isqueiro! Cuidado! Não, cuidado! Fico esperto aí pra vocês correm! Ele vai queimar a gente não, né? Vai queimar a gente não! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Ô, João! Gente, corre! Eu juro, eu juro, eu juro! Mano, vai ter que acender as luzes! Vai ter que acender as luzes! Vai ter que acender as luzes! Ai, ai, ai! Eu vou aqui! Quem? Acende as luzes, Calil! Não vai ter que escuro! Ai! Mano, acende as luzes! Sai daí! Sai do fundo! Sai do fundo! Quem que é o Coringa? Calma! Eu não sei! A gente corre de quem? Mano, esse é o Coringa! Esse é o Coringa! Esse é o Coringa! Vem pra cá! Sai daí, mano! Vocês estão presos aí! Vem pra cá! Vem, Maria! Eu tô preso! Eu tô preso, João! Eu que tô preso! Calma! Eu acho que esse é o Anônimo, João! Esse é o Anônimo! Calma! Não! Ai! Ai! Corre! Gente! Acende as luzes! Acende! Acende as luzes! Entra! Sai! 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 Fecha! 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 Tranca aí, Sara! Pode se trancar! Pode se trancar! Ele tá vindo por aqui! Mano, olha ele lá! Fecha a bala! Sai daí, Maria! Sai daí, Maria! Eu acho que esse é o Coringa! Eu acho que esse é o Coringa! Mano, aquele lá é o Coringa! Aquele lá! Deixa aí! Deixa fechar! Tá trancado aqui, não tá? Deixa aqui trancado! Relaxa! Mano, eu acho que vamos subir pra gente! Sobe! Sobe vocês! Sobe, sobe! Vai pro meu quarto! Vai todos pro meu quarto, tá? Vai lá, vai lá, vai lá! Vai girar o meu quarto! Já vou, eu já vou! Só pra vocês terem que é um Coringa e que é um anônimo de verdade! Que foi? Ai! Cuidado, Carlos! Fica longe! Não deixa a câmera perto! Ele tá entrando! Gente, sobe! Ele tá com fogo! Sobe! Abre a porta do quarto! Calma! Vem, vem! Festa! Pega a chave! Pega a chave! Rápido! Segura, segura com ela! Segura, segura com ela! Trancou? Que susto! Segura! Pegou fogo em você? Quase, mano! Ele jogou fogo em mim! Literalmente! Deu pra ver na filmagem! Cês tão ouvindo? Ai! Vai ser jogado fogo na porta! Mano, não, não vai! Onde vai? Onde vai? Mano, dá pra ver eles por aqui! Ai! Que isso! Quem é? Quem tá aí, Carlinhos? Você tá sozinho? Você tá sozinho? Tá sozinho? Certeza? Entra! Entra, Carlos! Eu tô... Mano, tá muito cedo... Eu não sei quem é quem... Eu acho que o Coringa é o anônimo... Mas os dois tá... Mano, eu tô falando por quê? O que tá com a máscara do Coringa... Eu acho que é o anônimo! E o que tá com a máscara do anônimo é o Coringa! Eles só trocaram! O que tá botando fogo eu acho que é o anônimo! O jeito dele correr atrás de você! Você acha então que ele tá com a máscara do anônimo e a roupa do Coringa, mas ele é o anônimo? É, eu acho isso! Eu acho que o que tá com a máscara do Coringa atual... É o anônimo! E aí, agora? Cada um acha uma coisa? Você acha quem? Eu tô... Ele não sabe! Mano, eu... Eu acho que a filmagem pegou, mano! Ele jogou fogo literalmente em mim, mano! Eu vi e pegou sim! Pegou fogo em mim, mano! Eu fiquei com medo da câmera só, véi! Vendo um dia mais sinistro, hein! Mano, vou lá! Mano! Deixa na porta! Deixa na porta! Vai que dá a volta! Sei lá! Perigoso ele aparecer ali, véi! Tranca aí! Não, não! Deixa aberto! Eles não... Tranca, é melhor! Tranca, Maria! Tranca! Mano, eles falaram pra deixar a luz apagada! Eu acho que pra eles entrar dentro da casa com fogo, sabe? E aí ia dar mais medo! Mas mano, você pega fogo em alguma coisa? Uma cortina! Oh! Eu vi ele fazendo perto da planta! Imagina, véi! Nossa, mano! Caraca, cansei! Mano! Mano, eu fiquei nervoso! Eu achei que ele ia começar a tocar fósforo! Nossa! Tomei um susto! Eu não posso ficar sozinha, eu não conheço a casa! É verdade! A gente fica perto do Dádio! Mas a gente sempre fica junto! A gente só se separa quando é muito! Mano, e aí é tentar colocar fogo na casa! Ou quando ele foca em um, né? Porque tem vezes que ele pega um pra... É! Pra isso também!